Eu converso agora com o coordenador de programação do SESC, Fernando Amodeu Tuasek. Nós vamos conversar sobre uma programação que tem início hoje e que tem como principais atividades as atividades circenses. Muito bom dia, Fernando. Tudo bem? Bom dia, Alessandra. Tudo ótimo. Fernando, o que está previsto nessa programação aí de atividades circenses? Bom, o projeto Bravo Bravo, ele procura valorizar a magia do circo para o público nessas férias de julho. Nós iniciamos a programação nessa quinta-feira, dia 14, hoje, com uma oficina de iniciação arte mágica, lá no SESC Birigui, hoje situado no antigo Clube do Biribol, na Rua Egídio Navarro. A partir das 14 horas, essa oficina acontece gratuitamente, qualquer um pode estar participando. Após essa oficina, às 19 horas, nós vamos ter o espetáculo K3 com o ilusionista Marcelo Beltrán. Também todo espetáculo gratuito. Continua essa programação, isso em Birigui, em Arassatuba. O Bravo Bravo vai acontecer também com o espetáculo Palhaços, com a Companhia Pregadores do Riso, daqui de Arassatuba. Uma releitura do Timotchenko. E após esse espetáculo, vai ter uma conversa com o ator Humberto Maniani, já renomado. Ele foi o primeiro a reescrever, a transcrever esse espetáculo para o teatro, para o circo, para esse universo. Esse espetáculo do Pregadores do Riso vai ser hoje, às 8h30 da noite. 20h30, no barracão da Escola de Samba Unidos da Zona Leste, aqui em Arassatuba. Certo. E tudo de graça. Toda programação é gratuita, é voltada para todos os públicos, não só para a criança. E qual o objetivo de vocês com essa programação? O objetivo é contemplar nessas férias que a gente tem as crianças mais ociosas, e os pais acabam se inteirando dessa magia do circo, né? A gente aproximar essa programação dos pais, aproveitar esse tempo um pouco mais ocioso, para a gente levar, quem não pode viajar, quem não pode curtir suas férias, aproveitar para levar um pouco mais de cultura e lembrar um pouco do universo do palhaço, do circo, durante essas férias de julho. É, a programação é bastante interessante porque ela inclui tanto espetáculos, como também oficinas de formação. Isso. Essas oficinas de formação, o que elas garantem aos interessados, aos participantes? Elas garantem um pouquinho, o despertar do circo, despertar, às vezes, para a arte cênica, não só o circo, mas o teatro. Então, um pouquinho daquela linguagem de artes cênicas, da caixa preta. É verdade, é uma iniciação apenas, né? É uma iniciação, mas é um despertar. Então, a pessoa que puder, a criança que for lá e fazer, ou mesmo o adulto, e ver que tem um talento, ou que se aproxima um pouco daquela magia, ela pode estar procurando depois, posteriormente, uma escola de teatro, ou alguém que vá poder encaminhá-la para esse universo, para essa temática, né? Do circo e do teatro. E as atividades de formação vão ser iniciação à arte mágica, ensina-me a ser palhaço. Isso. Esta é para um público a partir de 16 anos. Isso. A da mágica já é para um público mais novo, né? Crianças de 8 a 12 anos. Isso. E também tem uma outra que olha eu aí de palhaço, para interessados a partir de 12 anos de idade. Isso. Toda essa programação que a gente está citando aqui, Fernando, pode ser conferida aonde? Eles podem conferir no site www.sescsp.org.br, na unidade de Birigui. Sescsp.org.br, unidade de Birigui. Isso. Unidade de Birigui eles vão procurar. Eles entram primeiro no .com.br, aí lá eles vão abrir, tem todas as unidades do Sesc. Lá ele procura a unidade de Birigui, e Birigui tem, contempla o polo avançado do Sesc Anassatuba, né? E as atividades, elas são até o final do mês, né? Sim, elas vão até o final do mês. No dia 29 nós temos o espetáculo, o espetáculo Circo de Quintal, que acontece a partir das 15 horas, na sexta-feira, em promissão. No dia 30, no dia seguinte, o mesmo espetáculo Circo de Quintal, vai acontecer em Brejo Alegre, às 15 horas também, com a companhia Amado Amado de Teatro, com o Palhaço Popó, é da região também, né? O interesse nosso também é valorizar os artistas, os bons artistas aqui da região e levá-los para o público. E no dia 31, domingo, nós vamos ter a oficina Olha Aí Eu Palhaço, com o Palhaço Popó, lá no Sesc Birigui, também gratuita. Essa daí é voltada a crianças até 12 anos. E depois nós temos a oficina Ensina-me a Ser Palhaço, com a Helena Figueira. Essa oficina aí, ela é aberta a todos os públicos e oferece um pouco das técnicas de palhaçaria, um pouco do palhaço. Isso acontece em Arassatuba. Então, a primeira oficina, Olha Aí Eu Palhaço, no dia 31, domingo, é das 10 horas ao meio-dia, no Sesc Birigui, lá na rua Egídio Navarro, no antigo clube do Biribol. E a Ensina-me a Ser Palhaço acontece com a Helena Figueira, no dia 31, domingo, a partir das 14 horas, no Polo Avançado do Sesc Arassatuba. Para encerrar toda a programação, nós vamos ter um teatro de rua, que é circo também, com o espetáculo da Companhia Suno de Santos, Sanduba Delivery. Então, isso acontece na Praça João Pessoa em Arassatuba, um espaço mais comunitário, que todos vão poder curtir um palhaço que vai passar servindo espetáculos, vamos dizer, com a sua bicicleta. Então, eles vão servir espetáculos, o público vai escolher e eles vão montar a arte cênica, todo o espetáculo interativo com o público. Tá certo, Fernando. Muito obrigada pela entrevista. Vamos repetir o endereço eletrônico do Sesc? Isso. Quem quiser conferir a programação, o Sesc... Isso, www.sescsp.org.br. Ou ainda, quem quiser ligar para o telefone, é em Birigui, 3642 7040, DDD18. Arassatuba também, o DDD18, 3608-5400. Nesses dois telefones, a gente também passa as informações. Quem quiser se inscrever previamente nas oficinas, pode já estar passando o seu nome. Tá certo. Muito obrigada, Fernando. Parabéns pelo trabalho. A gente espera que o público participe, né? Afinal de contas, é uma programação caprichada, com espetáculos, com oficinas. Parabéns pelo trabalho, um ótimo dia. Até a próxima. Obrigado, Alessandra. Agradeço a você. Agradeço ao Canal 21 por essa oportunidade. Esperamos outras vezes vir e oferecer mais programações gratuitas para todos os públicos. Tá certo. Nós é que agradecemos.